Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ, conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, fundação PLMJ, partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos, fique desse lado. Até ao início de 2020 era o setor que mobilizava a economia e permitiu que o país entrasse no radar do investimento internacional. Porque o setor imobiliário foi capaz de dar resposta, o turismo floresceu, as cidades mudaram de cara, as pessoas regressaram ao centro da cidade e os escritórios ganharam um dinamismo inédito. Foi o setor que mobilizou a economia nacional e será o setor que estará na dianteira da recuperação, mas apenas se o país souber criar as condições para tal. A conversa do podcast da PLMJ de hoje é sobre o muito que é preciso fazer em Portugal para estarmos em condições de estar no centro do investimento internacional. José Almeida Guerra é o presidente da Rockbuilding, líder de mercado na gestão de projetos imobiliários e convidado do podcast da PLMJ que junta Andréia Candeias Muzinho, sócia da área de urbanismo e Rita Alarcão Júdice, sócia da área de imobiliário. Almeida Guerra, muito boa tarde e obrigada por ter aceito o nosso desafio. É um prazer. Começando por um enquadramento mais macro, Portugal e o mundo atravessam uma crise, têm contornos muito diferentes daquilo que têm sido crises anteriores. Ainda assim há impactos distintos de país para país. Portugal é mais vulnerável do que outras geografias? Portugal é um bocadinho mais vulnerável do que umas geografias e menos vulnerável que outras geografias. Eu diria que a nossa vulnerabilidade hoje se encontra sobretudo numa grande dependência do turismo que é uma questão que temos que rever. Não deixar de ter a dependência, mas rever o turismo. Nós podemos fazer turismo diferente. E a outra questão é que nós temos um setor industrial muito fraco. Portanto, a nossa chamada formação bruta de capital fixo é um bocadinho abaixo do que devia ser. E temos aqui um caminho que temos que percorrer na agroindústria que ajudará muito a fazer esta retoma da sociedade. São os problemas estruturais existentes em Portugal que eu acho que se vão resolvendo e que, digamos, eu diria que têm toda a capacidade para hoje resolver. Assim haja vontade. O investimento imobiliário, ao meio de graça, continua a ser uma alternativa a outro tipo de investimento. Nomeadamente, quando pensamos no mercado de capitais, principalmente neste contexto em que a política monetária do Banco Central Europeu mantém os juros baixos. O imobiliário foi sempre e continua a ser um refúgio de poupança. Mas também é verdade que esta crise chegou de uma forma totalmente imprevisível e vem mudar drasticamente o mercado imobiliário, alguns conceitos, a forma como nós vemos o mercado. Nós temos sentido muito isso nos nossos projetos, com os nossos clientes, alguma desaceleração, não total desinteresse, porque o interesse continua. Talvez uma mudança de setores e alguma recondução de investimento. Mas esperamos é que há alguns impactos no próprio forma como o mercado imobiliário se desenvolve e se desenvolverá. Qual é que tem sido também a sua experiência nos projetos que acompanha? A minha experiência recente, perdão, eu diria que nós vimos de uma experiência em que tivemos grandes melhorias na economia do país, mas que estão a ser, digamos, consumidas por esta crise. Temos algumas reservas. Temos algumas reservazinhas, mas elas foram consumidas. E já aqui nasce um problema, é que se nós ideologicamente continuarmos a consumir reservas e não pensarmos que a nossa grande mesinha para ultrapassar a crise é o trabalho, é a formação de riqueza para depois eu poder distribuir em bons salários e aumentar, digamos, o nosso valor acrescentado do país. E isto é ideológico, isto é ideológico. Eu acho que os lay-offs e os subsídios de desemprego e coisas que jandas não vão ajudar muito se elas são a medicina. Se a medicina tem que ser o trabalho, tem que ser trabalhar. Recuperação económica. Recuperação económica e, portanto, é o crescimento económico que nos há de levar avante. Temos aqui outro problema acrescentado neste momento que é há empresas-chave do setor que foram muito abaixo. Os transportes, sobretudo a TAP, a banca, ninguém sabe como é que está o estado da banca e como é que isto se vai resolver. E temos também o problema dos hotéis e a restauração, que eu julgo que será mais fácil de resolver. Mas a banca é um problema fulcral para o país e porque é que a gente não há de falar já no banco de fomento, se ele existir. Portanto, digamos que este setor-chave tem que se regularizar e, digamos, temos que ter também aquilo que há bocadinho falávamos em off, que é a tal estabilidade fiscal e legislativa que nos faz muita gestão. Também diria que estamos, digamos, para que seja verdade a recuperação, nós temos uma coisa boa. Eu estou neste setor e eu diria que durante esta pandemia os nossos operários da construção foram os heróis. Sim, também muitas vezes esquecidos, não é? Muitas vezes esquecidos. Mas estiveram ali na linha da frente. Na linha da frente. Esses foram heróis porque não deixaram de trabalhar. E isto foi muito importante. Nenhuma obra nossa parou. Nenhuma. Nós também temos essa ideia. Tem essa ideia. E, portanto, isto demonstra que nós temos um bom corpo de trabalhadores. Venham bons empresários e também os há. Venham, e sobretudo, bons governantes, porque o país tem condições para lá chegar. Daqui um bocadinho já diremos como, mas... A questão acaba por levar ao tema dos licenciamentos. Porque para chegarmos à obra temos que ter licenciamento. E a sensação que... A sensação não. O que temos vivido é uma paralisação, ou pelo menos um total abrandar dos licenciamentos. Como é que saímos daqui? Como é que melhoramos o diálogo com as câmaras e com as entidades que têm que intervir num grande projeto ou num pequeno projeto? Como é que melhoramos? Como é que fazemos, não é? Fazendo. Pressionando todos os dias, sendo muito assertivos, mas também sendo firmes em muitas coisas. Eu penso que a melhoria do funcionamento dos licenciamentos é uma questão que tem a ver com o nosso problema da função pública. Tem muito a ver com isso e tem muito a ver com o excesso de regulamentação, com as diferentes interpretações da regulamentação. Com a inflexibilidade, às vezes. Com as inflexibilidades, com a falta que muitas vezes existe de honrar a palavra. Nós temos reuniões em câmaras que depois... Intermináveis. Que não valem nada, intermináveis, e que no dia a seguir já não valem nada porque houve outra pessoa que se lembrou que, entretanto, o projeto ficou a ser feito de uma maneira que depois não acontece. Portanto, eu diria, os licenciamentos são uma questão fundamental para que haja crescimento económico, para que haja um turnaround, digamos, e para que o setor imobiliário possa apoiar o crescimento da economia. Porque senão, como é que se resolve? Eu gostava de ter uma varinha, mas não tenho. E ao nível de projetos, que diferenças é que há hoje em dia num projeto? Há procuras de localização diferente? Há conceitos de habitabilidade diferente, de escritórios diferentes? Na prática, já se sente essa mudança nos projetos que estão a entrar e que estão a ser apreciados? Já, 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 e nós temos feito no seio da APPI e até em reuniões com a Câmara, eu tenho estado ligado a um grupo de gestores de projeto que temos tido reunião a nível do Presidente da Câmara, de Lisboa, e temos tido via APPI, e não só via APPI, para efeitos dos licenciamentos. Mas durante essas reuniões tem-se falado muito dos novos produtos. Eu diria, e se entrarmos por aí, que nós apanhámos um bocadinho o choque da naturalidade. Nós, com esta história de termos que ficar fechados em casa, a chover, com crianças a chorar, e outros a trabalhar no computador, e outras a fazer não sei o quê, ganhámos a ideia de que ter varandas, por exemplo, é muito importante. De que ter um quintal é muito importante. E aqui nasce a procura de habitação fora de Lisboa. O que é ótimo. O que é ótimo. Fora de Lisboa, fora das grandes cidades, vai haver muita procura de habitação. Vamos voltar, eu não sei se isto é uma heresia que eu vou dizer, mas se calhar vamos voltar às nossas casinhas da aldeia, que tão simpáticas eram, se calhar. Não sei, acho que há qualquer coisa que nos chama para naturalidade. Eu chamava-lhe assim. Por outro lado, isto a nível da habitação. Portanto, se calhar também depois a habitação tem que ter uma habitação, tem que ter um quarto a mais para servir de escritórios, porque a gente precisou de escritórios e estávamos na sala de jantar, uns, outros estavam na cozinha, porque eram três em casa e não sei o quê. Porque se calhar temos que ter mais uma divisão para fazer isso. Depois, também temos que ter outra consciência, é dos escritórios. Eu acho que os escritórios, vocês são um bom exemplo, porque já têm um rácio de pessoas por metro quadrado muito melhor que a maior parte das empresas de Lisboa, mas eu sou do tempo da minha juventude quase, ou quando eu comecei no imobiliário, em que o rácio por metro quadrado era 15 metros quadrados por pessoa em escritórios. Depois passámos para 12, depois passámos para 10, depois passámos para 8 e há empresas com 6. E hoje chegamos à conclusão, digamos, é o problema das distâncias, é o problema das comodidades, é o problema de ter muito mais salas para as pessoas tomarem a sua refeição, ou para tomarem o seu tempo de leitura, ou para fazerem ginástica. Há muito mais amenities que os escritórios vão ter que ter para que as pessoas possam voltar aos escritórios. E o teletrabalho, para mim, não é solução. Você não faz férias em casa, pois não. Não, estudo que horror. E sempre acaba férias de férias. Porque é caro trabalhar em casa. Quer dizer, mesmo para a nossa sustentabilidade psico, é muito, é muito, temos que ter algum cuidado. Quer dizer, pode haver aqui alguma moderação. Muita gente ir em teletrabalho para casa, mas não se faz férias em casa. Mas os usos do escritório podem mudar na sua perspectiva. Ou seja, percebemos que podíamos trabalhar em casa, melhor ou pior. Percebemos que podemos trabalhar no escritório. Mas há quem diga que os escritórios vão ter que ter valências diferentes para que seja um lugar também de reunião de pessoas, ou não? Sim, sim. É aquilo que eu digo. O escritório terá que ser... Vamos lá ver. Se nós conseguíssemos ter um escritório no meio de uma pradaria, como a gente dizia, era ótimo. Mas já é essa preocupação, Alexandre. Nós já temos muitos projetos em que isso é pensado, em que isso se quer assegurar. Já você visita, eu fui visitar a série da Google, a série da Google em Silicon Valley. Mas cá já há essa preocupação. Cá também já há essa preocupação. E, portanto, eu acho que nós vamos caminhar um bocado para isso. Para ter mais cuidado com a naturalidade. E a naturalidade vê-se noutra coisa. Quer dizer, ao invés de estarmos a consumir ar-condicionado a toda hora, é poder abrir janelas. Às vezes o que paramos é com a falta de resposta legislativa para alguns temas que se querem assegurar. Por exemplo... Os corpos balançados. Por exemplo, sabe que os corpos balançados na cidade de Lisboa é quase um crime falar em corpos balançados, porque não se pode fazer, porque é proibido, porque o regulamento não deixa. E a gente hoje quer fazer barandas para... Os corpos balançados é uma... Eu tinha que lhe perguntar. Vai ter que falar. Eu falo, tem que falar naquele português, não é imobiliário urbanístico para quem gostava. Não, uma varanda é um corpo que sai do projeto. Portanto, é balançado. Não tem um pilar, não é? Portanto, é como este seu edifício, tem um corpo balançado. Só que este tem 12 metros e 16 pisos em cima. E uma varanda, é só uma varanda e não sei o quê. Mas é... A câmara não quer deixar ter corpos balançados com mais de um metro. Para que é que eu quero uma varanda de um metro? Não cabe lá uma mesa, não cabe uma cadeira, não cabe não sei o quê. Não faz sentido. Não faz sentido. Há uma necessidade grande de adaptação rápida. Legislativa às novas necessidades. Isto é absolutamente... E uma reforma de algumas normas muito velhinhas que nós temos e que matam projetos. O REGEU é de 52, não é? E a aplicação do REGEU está a ressuscitar, sempre foi aplicado, mas agora tem sido muito tema de conversa em projetos importantes. Eu chamava a atenção de outra coisa que vai mudar muito, é a logística. Nós vamos fazer muito mais compras online, vamos fazer muito mais... Ah, as dark shops. Exatamente. Nós vamos ter armazéns mais próximos, se calhar das cidades, mais pequenos para fazer essa pequena distribuição. Os correios, os correios, diga-lhes, essas coisas todas ganham mais capacidade de movimentação porque as pessoas aprenderam a comprar mais online, mesmo o queijo fresco. Mesmo o queijo fresco. É sentido, é uma das grandes tendências no imobiliário como forma de reação à crise que vivemos, a aposta na logística, como também a aposta que é feita no mercado de arrendamento para a habitação, que é outra carência que Portugal tem. Falámos há pouco das... Sim, o Rita, e há bocado falava dos investidores, há muitos investidores hoje a pedir habitação para arrendamento, porque é um produto muito estável sob o ponto de vista financeiro. É verdade que pedem, mas também é verdade que temos que os atrair. Temos que os atrair. Porque o investimento, o mercado imobiliário é um mercado, não deixa de ser um mercado e não deixa de ser um mercado global e nós temos que saber atrair investidores e para isso temos que ter a estabilidade, que o Homem da Guerra já há pouco falou, legislativa, também a capacidade de nos adaptarmos rapidamente e termos regulamentos que se adaptem às necessidades e às novas necessidades, mas também é preciso haver aqui, para a retopa a tão necessária retoma económica que há pouco falávamos, também é preciso que uma aposta forte e séria em projetos estruturantes. Sim. Projetos estruturantes esses que nós sabemos que não se desenvolvem num, em dois anos, são projetos que ao longo, que exigem muito tempo, planeamento, mas para serem concretizados precisam de uma certa estabilidade também de decisão e não ser surpreendidos, como há pouco falava também, de mudanças rápidas de posição relativamente a anteriores discussões. Estes projetos estruturantes que vê, quais é que são as áreas que eu identifico desde logo, obviamente, assim, o projeto mais, que agora mais acarinhamos que é este recente, que foi ontem anunciado da Universidade de Nova Lisboa, em Almada, naturalmente, que é a capacidade que há aposta na educação e o motor que a educação pode se representar no desenvolvimento das cidades e no desenvolvimento da malha urbana e que outros projetos é que gostava de ver a desenvolver-se neste país e a receber carinho do nosso governo e das entidades que suportam este tipo de investimentos. Olha, vamos, é um tema, é um tema, é o principal tema agora, é agarrar bem os projetos estruturantes e agarrá-los não partidariamente, apartidariamente, porque nós não podemos ter, nós não podemos ter na economia do país para a qual estes projetos contribuem decisivamente, nós não podemos ter aqui lutas partidárias porque um quer, porque o outro não acha, porque o outro não diz, porque mais não sei o quê. Portanto, nós temos que ter aqui, e estamos numa fase perigosíssima que é a fase das eleições autárquicas, onde há muitas tentações de promessas infundadas ou de não decidir, porque logo se vê após as eleições. E depois temos investidores a mudarem de localização de investimento. Temos investidores a mudar de geografias. Exatamente. Portanto, eu diria que o que a Rita diz dos projetos estruturantes, e eu começava por isso, acho que o projeto na educação é fundamental. E vocês vejam uma coisa, as cidades portuguesas com universidades, desde Vila Real, Braga, Aveiro, Covilhã, Évora, etc, são as cidades que criam desenvolvimento. É pá, isto está nos olhos, não vale a pena inventar, onde há universidades há economia a funcionar, e há riqueza a funcionar e há emprego. Portanto, vejam o que Évora se tem desenvolvido com Embraer, etc, e porque houve uma universidadezinha, onde eu ainda fiz um ano na sociologia, há tantos anos, é pá, mas criou. E muito bem, que é a minha cidade. Que é a sua cidade. E é isto. Depois há outra coisa que eu há bocado ia dizer, é a saúde. Eu acho que o nosso turismo será um turismo diferente, para muito melhor, se nós associarmos cada vez mais saúde e turismo. Os, digamos assim, os reformados do norte da Europa, que tanta falta faz, este país tê-los cá, durante seis meses pelo menos do ano, têm que ter a segurança absoluta que querem um hospital e o têm numa proximidade de 20 minutos maior. Portanto, temos que ir para muitas clínicas, provavelmente privadas, mas junto aos empreendimentos turísticos, junto às cidades, porque isto também Portugal é tão pequeno, ligar a saúde e o turismo. Isto pode-nos criar uma capacidade muito grande de atrair gente do exterior. E sem ser por modas, não é? E sem ser por modas. Não, são coisas que são fundamentais, é ter isso. Para além disso, eu diria que também estruturantes, são projetos nesta cidade de Lisboa e do Porto, para já não falar nos projetos nacionais, desde a ferrovia, a ferrovia e o maldito aeroporto que nunca mais se decide. Nós temos estado ligados, andámos, estudámos, estudámos, toda a gente gastou dinheiro para o aeroporto de Montijo, agora parou tudo. Portanto, a gente tinha uma equipa a trabalhar, parou a equipa, claro, não sei o quê. A parte hídrica também é muito importante. A parte, sim, sim, mas estas obras são importantes. Mas também, veja só na cidade de Lisboa, se nós puséssemos a funcionar a artilharia 1, que tu bem conheces, a Praça de Sete Rios, nós estamos a acabar um projeto. A Feira Popular, enfim, que nunca mais anda. Ainda por cima, a uma guerra de projetos já bastante avançados. Avançados? Porquê é que não há vontade política de isto andar? Porquê é que as pessoas não pôr areia no carburador para o carro não pegar? É um bocado alarmante. E isto, não sei, dou-vos o número. Eu e mais três ou quatro gestores do projeto fizemos outro dia umas contas do que é que tínhamos em pipeline e do que é que podíamos ter. E chegámos à conclusão que temos, digamos, para os próximos seis anos, nós temos, fixem estes números, temos cerca de 2 milhões e 300 mil metros quadrados de obra que podia já estar a começar. Isto vale 3 mil milhões de euros em, digamos, em investimento na construção. Isto são 500 milhões de investimento ano. Isto representa 150 milhões de mão de obra por ano. Ou seja, 11 milhões de mês de mão de obra. São 8 mil e 500 postos de trabalho em permanência. Isto rende para o Estado em IVA 500 milhões de euros. Isto são 300 milhões para a segurança social. E são 140 milhões de IRS. Portanto, porquê que isto não anda? E isto é apenas... Tu conheces, e a Rita também conhece, projetos como nós, desde a TAP onde tivemos, desde a artilharia e outras coisas que estão paradas, que há procura. Nós temos muita procura. Há muitos investidores a querer investir. E porquê que isto não anda? E temos, e depois, para já não falarmos, nos resorts turísticos que têm que ser remodelados e refeitos e má não sei o quê, e que têm que andar. É preciso ter coragem de decidir. E há muita gente a querer investir. Eu falei-vos há bocadinho, eu recebi hoje, enfim, já vinha falando, mas uma grande marca internacional para vir fazer uma cidade de cinema em Portugal. É um investimento de mais de 300 milhões de euros. Claro, e inovador. E inovador. Só pode trazer mais valor. Cria mil postos de trabalho diretos. Oh, Madagher, é incontornável falarmos da expectativa que está criada em vários setores da economia, mas certamente no imobiliário, haverá aqui uma exposição ainda maior ao tema da bazuca financeira, da chamada bazuca financeira. Essa bazuca vai ter que ser gerida. Qual é a sua expectativa de facilidades de licenciamento, facilidades de investimento? Está animado, o setor está animado para a plantada destes fundos, ou receoso que eles não sejam utilizados da melhor forma? Estamos receosos, estamos receosos porque eu julgo que alguém que tem 70 mil milhões de euros para gastar até ao final de 2030, que é mais ou menos o que nós temos no pipeline, devia ter projetos. Devia ter projetos. E os projetos não é só estradas, não se pode fazer só estradas. Já inventaram uma ponte para o Porto, se calhar até faz salva. Mas os projetos, eu acho que vamos esquecer uma vez mais a economia e isso preocupa-me. Eu acho que era... Eu acho que nós produzindo e má não sei o que ganhamos dinheiro para pagar mais às pessoas, com isso roda-se o dinheiro, faz-se mais pontos, etc. Claro que tem que haver investimentos e infraestruturas, mas eu privilegiaria neste momento a ferrovia. A ferrovia que acho muito importante. Mas há aqui o papel fundamental do Banco Fomento, mas temo é que mais uma vez estes dinheiros tenham muita política e pouca economia, percebe? E eu acho que isso é mau. Eu acho que a gente tem duas palavras que são essenciais nesta retoma. É aí o apoio social, porque há muita necessidade de apoio social e é o crescimento económico. Mas o apoio social não é distribuir subsídios, é distribuir salários a gente que trabalha. É pagar bem a produtividade. E, portanto, são estes dois caminhos que a gente tem que gerir. E ter projetos capazes. Porque sem projetos... Se temos 70 mil milhões de euros para gastar, porquê é que a gente não está já... Tem os gabinetes todos a fazer projetos e depois vem o que é costume nisto. É pá, como os gabinetes portugueses até são pequenos e não trabalharam, não sei o quê. Lá se chamam estrangeiro, lá vão as mais-valias para o estrangeiro. E o estrangeiro traz o empreitério, o empreitério traz os produtos. E o valor acrescentado, que devia cá ficar, não fica. E andamos outra vez neste ciclo... Não, e cada vez mais temos equipas de projeto sofisticadas. Capazes da resposta, da resposta rápida. Muito boa, muito boa. E isso muitas vezes é desaproveitado, de alguma forma. E isso é pena. A mim, eu teria, como cliente importante com quem a gente trabalha, eu disse recuso-me. Despeça-me, mas eu não o desdico a essas pessoas. Nós temos... Os fundos têm que ser gastos não apenas para fazer projetos, mas para fazer projetos que podem mudar o país. Claro, claro. Com impacto, com racionalidade. E temos que ter uma definição, e eu acho que há um trabalho que também a sociedade civil não se pode demitir. A sociedade civil é muito importante nisto. Porque se nós não tivermos uma capacidade forte de, digamos, de discutir isto, discutí-lo capazmente, não os politizando, mas, enfim, olhando para o social e para o económico. Olhando para estas duas coisas e esquecendo um bocadinho. É pá, se fica melhor na fotografia do político ou não sei o que... Esquecer a legislatura e pensar no país. Ao meio da... Diga. Não, não. Não quero dizer. Ao meio da guerra. A gente de conclusão, o que é que tem que mudar amanhã? Vamos mudar o mundo aqui no nosso podcast da PLMJ? Acordar amanhã para um dia diferente? Vamos dar-lhe a varinha mágica nesse caso. Não, eu acho que estes debates e outros que vocês possam fazer, e desde já aqui os meus parabéns por estarem a organizar estas conferências, também já ouvi bem a do Eric Van Leven, também gostaria da Kuschmann, acho que são formas do debate se fazer, e isto, a palavra, a palavra, coisa, coisa, não sei o que, e tudo isto anda. Não, mas agora é o Ministro das Infraestruturas, qual é a lei que aprova amanhã? Eu amanhã aprovava uma lei para dar formação aos funcionários das câmaras municipais, sobretudo, para que eles tivessem entrada neste comboio do crescimento económico, quer dizer, para que eles pensassem nestas duas questões. Eu tenho que apoiar socialmente os cidadãos do meu concelho, e a melhor forma de os apoiar socialmente é fazer crescimento económico para que eles tenham bons salários, e para eu ter crescimento económico terei de aprovar projetos, e bons projetos. Visão estratégica. Visão estratégica. Isto existe aos novos presidentes de câmaras, que vão estar na lista já a partir de outubro, mas também se exige aos que já estão no poder, porque daqui até outubro o país não pode parar. E se não fizermos nada aqui até outubro, são mais sete meses perdidos. E sete meses perdidos naquilo que eu vos falei dos 8.500 postos de trabalho, são sete meses vezes 8.500 postos de trabalho que não funcionam, e isto é tudo assim. E anda tudo para trás. Portanto, eu dizia que é uma mudança de mentalidade, é um struggle for life aqui na vida económica das autarquias, acho que é isso. Andréia, neste nosso governo sombra, dou-te dois chapéus. Ministra da Modernização Administrativa e Presidente da Associação Nacional de Municípios. Vamos a isto, o que é que mudas? O que é que eu me uso? Eu obrigaria a um constante diálogo entre as entidades que licenciam e os investidores. Acho que cada caso é um caso e deve ser conversado desde o momento de menos um, ao momento chave na mão, vamos utilizar, vamos inaugurar. E, efetivamente, tentaria um pacote legislativo que criasse uma flexibilidade real, clara, simples e que conseguisse respostas que permitissem viabilizar projetos, que não estancassem, que não congelassem soluções caducas que não funcionam e que afastam, afugentam os procedimentos. Não sei se usei os dois chapéus, mas eles misturam. Acho que eles misturam. Rita, dois chapéus, Ministra da Economia e Invest Relations de Portugal. O que é que nós podemos prometer aos investidores a partir da manhã? Se eu pudesse prometer, prometeria estabilidade legislativa, clareza. Pegando também no que a Andreia disse, eu acho que a grande dificuldade é clareza e manutenção, pouca instabilidade legislativa. Nós devemos ter o máximo de estabilidade legislativa para que o investidor, nomeadamente nestes projetos estruturais, que dificilmente se concretizam no ano, em dois anos, em três anos, então na área de imobiliário mais ainda, que possam saber com o que é que contam, que o seu business plan possa bater certo o princípio e o fim, que possam saber com o que é que contam, ter uma estabilidade legislativa, ter uma fiscalidade atrativa. Eu digo muitas vezes que a fiscalidade é um motor da economia em muitos aspectos e é, pode mudar e condicionar comportamentos, eu acho que isso temos de ter consciência disso e depois sensibilizar todos os membros do meu governo para que se calhar os frutos destas decisões não se vão tomar, até podemos ser nós a não tomá-los, mas tem que ser tomados, tem que ser, há decisões que têm que ser tomadas, é preciso ter coragem de as tomar e aceitar que os frutos podem ser colhidos só na próxima legislatura, chamemos-lhe assim. À meia da guerra, André Candeias, Muzinho. Eu gostava de dizer aqui ainda mais uma coisa. Não me deixo a despedir, diga, à meia da guerra. Não, porque quero dar uma mensagem de otimismo do nosso setor, porque como já várias pessoas, com certeza vocês já ouviram, eu queria-vos dizer, há um otimismo, há um otimismo no setor, embora moderado, há um otimismo no setor imobiliário. E nós sentimos isso também. Vocês devem sentir isso. Sentimos com certeza. É pá, as pessoas pensam, o mundo não acabou, pá, há sempre um amanhã, nós temos muito para fazer, há muita procura e portanto temos trabalho para fazer. Temos trabalho para fazer. Ainda ontem no técnico, o bastonário da ordem dos engenheiros, dizia aos engenheiros, é pá, fiquem cá que há muito trabalho para fazer. Portanto, aqui há uns tempos dizia-se, é pá, vão para o estrangeiro que a gente não tem nada para fazer. Agora dizia, fiquem cá que há muito trabalho para fazer. E isto é verdade. Sobretudo os jovens. E a gente tem jovens engenheiros e juristas. Do melhor que há. Porque é que nós não agarramos nesta juventude e reconstruímos este país, é aquilo que eu acho. Mas vamos reconstruir não para fazer outros bairros de chelas, isto para falar da habitação. Nós não temos que fazer habitação social, social no sentido de habitação inferior. Nós temos que cumprir a função social da habitação. São coisas diferentes. E custa tanto às vezes fazer bem como fazer mal. Portanto, fazer casas que daqui a 5 anos estão completamente degradadas, não deve ser, pelo menos não é da rock building, o nosso ADN. Estamos muito otimistas e estamos muito confiantes que isto vai funcionar. Assim é que ia acabar bem este podcast. Muito obrigada a todos pela presença no podcast da Pela Mojado. E aí Legenda por Sônia Ruberti